Eu, normalmente, estou aqui mais ou menos do nascer do sol até o pôr do sol. Temos entre cada tomate plantado um pimento picante. Temos alfaces, que agora temos a panhã, temos aqui as selgas, morangos. E uma série de outras coisas. Também tem aqui melão plantado por dentro desse canteiro. E nos vários outros canteiros que tem aqui nesse campo, tem vários tipos de árvores de fruta. Nasci na Alemanha, depois cresci nos Estados Unidos e depois de ter feito a high school, eu voltei para a Alemanha e quis ser fotógrafo. E a minha mãe me arranjou um trabalho com um fotógrafo lá e estava lá trabalhar com ele para dois anos. Mas depois, através desse trabalho, percebi que eu gosto muito de trabalhar com as minhas mãos e que gosto muito de estar na natureza e trabalhar com plantas. No mesmo tempo, um dos meus irmãos, ela começou a estudar um outro conceito da agricultura, que se chama permacultura. Ela quis fazer um projeto em Quênia para ajudar uma pequena família a se alimentar. E eu gostei muito dessa ideia, gostei muito desse projeto dela e eu perguntei para ela como que eu podia ajudar. Ela falou, olha, eu não tenho nenhum treinamento em agricultura. Porque se tu realmente queres me ajudar, por que que tu não vais estudar agricultura? Depois conheci uns amigos lá na faculdade, um deles era brasileiro, o Felipe. Ela me mostrou esse vídeo que se chama Life in Syntropy. É sobre o trabalho do pai dessa agricultura que eu faço aqui. Durante o meu estágio lá no Brasil, ela foi para aqui, para essa idade, fazer uma consultoria. Eu tive curiosidade também, como que estava aqui, porque ela me contou que esse sítio era o paraíso dos paraísos, que é o mais rico dos mais ricos e que tem tanto potencial, que é incrível esse Mediterrâneo e um sonho. E eu acabei de ter muita curiosidade, nunca estive em Portugal antes e fiz um estágio aqui nessa idade. Pronto, essa terra me encantou. Eu realmente fiquei apaixonado por essa terra e depois falei com o dono dessa idade. que se eu podia ficar com uma parcela do terreno para fazer as minhas experiências. O nome dessa agricultura, agricultura sintrópica, se refere ao facto que essa agricultura quer trabalhar com esse conceito da sintropia, que é o contrário da entropia. Normalmente, para nós, os agricultores que praticamos essa agricultura, é mais interessante trabalhar em terrenos que são abandonados ou desacreditados. Terras que as pessoas já acham que aí não vale a pena plantar, porque é aí onde vamos mostrar o real potencial do sítio. É por isso que eu escolhi aqui o Alentejo, porque eu vejo tanto potencial aqui, tanta água e as pessoas acham que é ruim, que não tem água, é seco. Mas não é. Tem tanta nascente por baixo do terreno, tem tanta chuva no inverno, é só o ciclo d'água que está completamente em desequilíbrio. E isso é por causa da intervenção humana que esse sítio levou nos últimos séculos. Um dos objetivos dessa agricultura é que com cada intervenção que o agricultor faz na sua plantação, que o sítio se melhore, os dois na qualidade e na quantidade de vida estabelecida. Ou seja, que ela enriqueça a biodiversidade. Eu já vejo aqui um aumento da quantidade de pássaros que passam aqui pelo meu terreno, por causa dos árvores que eu tenho plantado. O ano passado eu fiz as contas em cada fila que eu plantei com as árvores, contando todas as árvores, todas as rotículas, todas as ervas selvagens que eu plantei. Eu semeei por volta de 80 espécies, todas com uma distância contada, com uma função pensada, e cada uma semeada num desenho, para que eu possa depois manejar e fazer a manutenção dessas plantas, e que elas ficam todas num contexto que é agradável uma para a outra. Ou seja, que cada planta tem o seu contexto, tem o seu momento e tem o seu papel no sistema. O objetivo dessa agricultura, por cima de tudo, é de ser útil para o ambiente, para todos à volta. Não só para si próprio, mas para o sistema. Porque essas plantas todas, junto com a biodiversidade, junto com tudo isso, faz um sistema só, faz um macro-organismo sós, que se autoregula e nós fazemos parte disso. E nós temos que ver isso, que sem essa funcionalidade, também vamos dar a cabo de nós próprios. Estamos num caminho realmente suicidário. E aqui em Portugal isso é muito forte, nós estamos a dar a cabo da água. Grande parte dessa agricultura vem da perspectiva do agricultor. E eu acho que a coisa mais importante na perspectiva do agricultor, para conseguir fazer uma coisa dessas, é mudar a perspectiva em termos de quem somos nós e perceber que nós não somos os inteligentes, mas que nós fazemos parte de um sistema que é inteligente. E isso é uma coisa que o Ernst diz muito, que nós temos que descer do nosso pedestal. E aí Legenda Adriana Zanotto